Os irmãos com a paz do Senhor Nós vamos dar início a esse seminário Nós vamos clamar pelo poder que é no sangue de Jesus Após o clamor Os irmãos devem permanecer ajoelhados No ato de posição de mãos Se você não puder ajoelhar, você pode permanecer de pé Vamos nos colocar joelhos Senhor nosso Deus, nós clamamos pelo poder que é no sangue de Jesus Colocamos o Senhor no teu altar as nossas vidas Confessando a nossa falha, transgressão Pedindo o perdão pelo poder que é no sangue de Jesus E que nesta manhã, Senhor, tu venhas falar aos nossos corações Possamos estar aptos a ouvir a tua voz Sensíveis ao tocar o teu Espírito Opera, ó Deus, uma grande bênção em cada coração aqui presente Tira, Senhor, toda preocupação, todo cansaço E que possamos, neste dia Receber a graça, a misericórdia e a bênção do Senhor A oração que fazemos em nome de Jesus Amém Permaneçam joelhados Glória a Jesus Filhos amados A minha paz é convosco Eu vos liberto Nesta hora tão importante deste dia Para vos dar acesso às minhas revelações Não quero que estejais resistindo a minha palavra Eu abro os vossos corações nesta hora Para vos fazer compreender toda a minha revelação Os meus anjos estão presentes neste recinto Meus anjos estão presentes neste lugar E eles ministram em vosso favor Eu moverei Muitos corações Das suas posições Para algo novo e glorioso Nas nossas vidas A operação do meu Espírito Será gloriosa neste lugar A minha doutrina será estabelecida Em nossos corações Através da palavra revelada Palavra viva Que estará presente entre vós Abre filhinhos os vossos corações Estejais prontos para ouvir E aplicar a minha E o meu nome será glorioso Adorai o nome do vosso Deus Glória a Jesus Os irmãos podem estar assentados Vamos ouvir o louvor Vamos ouvir o louvor Vamos ouvir o louvor O meu nome será glorioso Deus o louvor Deus o louvor O teu amor O meu xame Te a dofstra O meu xame Quando eu kunnen Poder para transformar Para libertar e perdoar Ter alma desse sangue em mim E assim te bendirei Enquanto eu viver Em teu nome farei Os teus lábios te louvarão E assim te bendirei Enquanto eu viver Em teu nome farei Os teus lábios te louvarão Aleluia Aleluia Glória a Deus Vamos ter uma glorificação por um dos pastores Um dos pastores que pode glorificar o Senhor Glória a Deus Glória a Deus Obrigado Glória a Deus 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 Oh, such a voice so soft and gentle That speaks straight to my heart Oh, such a voice so soft and gentle That speaks straight to my heart Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Nós vamos agora ouvir a primeira aula, será uma videoaula Glória a Deus Meus irmãos, a paz do Senhor, já demos, já saudamos a todos do Brasil e também Estamos conectados com o exterior Alguns países, alguns locais fora do Brasil Mas a nossa saudação, dizendo aos nossos irmãos que o dia de hoje é um dia corrido Estamos aproveitando esse dia para dar ciência a todos os pastores, obreiros, professores de escola dominical Do momento que nós estamos vivendo Da essência doutrinária para esse tempo que estamos vivendo Nós vamos conhecer um pouco da doutrina que vem sendo trazida em todos os tempos, em todas as épocas E até chegar no nosso tempo, qual a característica da doutrina em nosso tempo A igreja só é mestra quando ela está à frente Quando ela está na frente do projeto, que é o projeto de Deus para o mundo E esse tempo é um tempo profético, histórico e profético Estamos vivendo nesse tempo um período final Estamos há dois mil anos do Pentecostes E agora aguardando o desfecho desse projeto de Deus para a igreja O mundo vai continuar A igreja será retirada e o mundo vai continuar Lembrando aos nossos irmãos que a consciência desse momento é importante Tanto nos assuntos que estão sendo trazidos ultimamente No livro de Apocalipse A respeito de uma história da igreja Como também vamos entrar agora nos juízos Vamos antecipar hoje aqui um assunto que está relacionado com os juízos de Deus Sobre tudo aquilo que está programado para este tempo Não é para hoje, para amanhã, não importa Alguns desses juízos já começaram A igreja está vivendo parte desse juízo Na verdade, os juízos que virão depois com toda intensidade Serão juízos quando a igreja estará fora A igreja estará arrebatada Uma coisa, gostaria que os irmãos estivessem atentos a essa sequência A igreja agora, ela sobe O arrebatamento é, a noiva vai ser arrebatada Depois ela vai descer, já é a esposa Então, a primeira parte, Jesus virá para a igreja Na segunda parte, depois da tribulação A igreja estará na eternidade, ela descerá Então Jesus descerá, agora não para os santos Mas com os santos Para estabelecer o milênio Por isso, que a grande preocupação hoje está voltada para Jerusalém Jerusalém é o palco Foi, é e será o palco de todos os acontecimentos Históricos e proféticos do mundo Quando você vê Jerusalém Você vê uma cidade De pouco valor físico Mas de grande valor espiritual Religioso, cultural E hoje é a grande disputa do mundo Os muçulmanos querem Jerusalém Os cristãos dizem que já estão em Jerusalém A igreja... Os judeus querem Jerusalém Porque acham que a cidade pertence aos israelitas Então, a disputa toda está em torno de Jerusalém Qualquer acordo que surgir sobre Jerusalém Será em épocas onde a igreja não estará mais presente Será o período chamado da grande tribulação A igreja será... Primeiro, vamos lá A igreja será arrebatada O mundo vai continuar Israel vai continuar Aqui, porque não aceitou Jesus Israel vai ficar esperando o seguinte Bem, estamos cercados O mundo é todo contra nós Isso é Israel político Não estamos preocupados com Israel espiritual O Israel espiritual nós reconhecemos na palavra de Deus O Israel político é a luta política Para ter a terra E a terra está sendo disputada Por muçulmanos, por árabes Então, isso não importa para nós O interessante é de que A igreja sobe Haverá uma grande tribulação E nós estamos já no Apocalipse mostrando os irmãos Qual é o aspecto profético que estamos no Apocalipse? A igreja de Filadélfia O que é que está dizendo a igreja de Filadélfia? Eis que venho sem demora Então, uma coisa é Olha, estamos nesse momento É outra coisa É a última carta Eis que estou a porta e bato Algo que te espera Alguém que está te esperando Você mandou uma carta E disse, olha, a qualquer hora vou na sua casa A qualquer momento eu chego aí na sua casa Isso é um aviso De repente Alguém bate na porta da sua casa E diz, olha, cheguei A igreja está só aguardando agora Esse último momento Esse último instante Quando ela terá que entender Chegou o momento da sua partida Estamos nesse tempo O que importa agora É que cada crente Tem o discernimento Desse momento Dessa hora Desse acontecimento profético Que está descuidado do mundo E isso é profético O que é que diz a palavra do Senhor? Estarão duas No campo moendo Uma será lavada Uma será tirada Será uma surpresa No abrir e fechar de olhos O mundo estará completamente desapercebido Diz assim Como foi nos dias de Noé? A falta de percepção Do momento de Noé Primeiro não ouviu o que era profeta Segundo não se preparou E foi um mundo inteiro Só a família de Noé foi E quem fechou a porta da arca Foi Deus A porta da graça vai se fechar Não é a que eu acho Nem eu penso Nem eu quero Absolutamente A porta já é profética A porta vai se fechar Quando abrimos o livro de Apocalipse Lá em Filadélfia Aquele que tem a chave É ele que tem a chave A chave de Davi Está relacionada Tanto com Israel Abriu Fechou Acabou Abriu Volta Israel Fechou Israel expulso Da sua terra E a porta da graça Está aberta E vai fechar também Nosso desejo E nem é a nossa preocupação Que dia vai se fechar Cada um tem que estar preparado Hoje Nós vamos mostrar aqui aos irmãos Um aspecto De um tempo profético Todo mundo gosta de profecia Todo mundo gosta de saber de milênio Todo mundo quer saber De uma função de novidade Hoje você vai saber De uma grande novidade Os que estão aqui E é muito importante O conjunto Não é essa aula aqui Essa aula é para começar Para os irmãos começarem a entender Que mundo nós estamos O momento que nós estamos E se você que está vendo Rádio, televisão, jornal Você está entendendo Que nós estamos Nesse tempo Já Que antecede O grande acontecimento Que aí está para ocorrer Então vamos aqui agora Qual a nossa preocupação Hoje Nessa aula Que vamos trazer para os irmãos É dizer o seguinte A igreja tem que se preparar Porque Os dias estão contados Os juízos de Deus Já estão sendo executados Então os irmãos Vejam aqui Quanto a igreja O período As sete igrejas Tudo a respeito E cada igreja Fala de um momento E os últimos momentos Estão entre Filadélfia e Laodiceia Que é o tempo Que nós estamos vivendo Mas o assunto Que nós vamos trazer É depois Acontecer Depois Mas Estão sendo antecipados Já começamos a ver E a viver Essa antecipação Quando a igreja for Já tudo vai desencadear No que se chama A grande tribulação A igreja Não estará presente Isso nós vimos Na última No último estudo da carta A igreja de Filadélfia Como guardaste A palavra Da minha paciência Eu também Te livrarei Da hora Da tribulação Que virá Sobre aqueles Que habitam Sobre a terra É uma promessa Para a igreja Ela não passará Por quê? Porque a tribulação Da igreja Ela vem Desde O Pentecostes Seus sofrimentos E é uma palavra Para falar em tribulação Tríplice Tríplice É uma palavra No grego Nós vamos É uma palavra Para a tribulação Em tudo Não vou me ater A essa palavra Chegará um momento Vamos falar sobre ela Mas hoje Os irmãos Vão ver E eu convidei O pastor Josias Para ele nos ajudar Aqui nesse mistério E os irmãos Vão acompanhar A leitura Que será Feita Desse Assunto De hoje Qual o assunto Agora De hoje É Juízo Sobre a carne Deus tem Vários juízos Juízo sobre a obra criadora Nós estamos aí Problemas no sol Na lua Nas estrelas Todo dia está aparecendo Uma coisa nova Na obra criadora Então Nos No verde No mar Nos rios A poluição Nós estamos vendo Que o mundo Envelheceu Está envelhecendo E aquela Os irmãos Estão vendo No Gênesis A obra da criação Os irmãos Estão vendo Na obra da criação Agora O senhor começou A trabalhar No sentido Mostrar que aquela Criação Vai ter fim E está mostrando Os acontecimentos Com relação Ao mundo Que aí está O seu Envelhecimento Então Juízos Sobre O mundo Físico Está aí Geofísico Terremotos Tsunamis Destruições De massa Deslizamentos Tudo Que os irmãos Estão vendo O mundo Está vivendo Uma grande Catástrofe E vai continuar É um juízo É um início De juízo Aí vão ver As trombetas Na quarta trombeta A igreja vai embora Mas aí vem a quinta Vem a sexta Vem a sétima Que cai na grande Tribulação Vamos então Nos colocando Nos posicionando Para entender Que Que juízo Agora Fica faltando Entre O arrebatamento Da igreja E o estabelecimento Do milênio Então Jesus Vai levar a igreja O Espírito Santo Sobe Leva a igreja Então Jesus virá Para os santos Haverá as bodas Do cordeiro Com a igreja Depois A igreja descerá Não mais como A noiva Mas ela descerá Como a esposa Aí é o estabelecimento Do milênio Jesus Virá E estará Em Jerusalém Qual o grande problema A luta que vai se travar É que O mundo Quer Jerusalém Porque o dono do mundo Quer sentar No trono De Jerusalém Vai dizer Quem manda aqui Não é o Messias Não Quem manda aqui Sou eu Ele vai fazer isso E o mundo Estará Plenamente de acordo E o mundo Já está esperando Um homem Que vai Governar tudo Já existe Esse desejo Em todas as escalas Esferas Sociais E econômicas Políticas Para Esse momento Quando o mundo Terá Um governo Que é o governo Do anticristo O governo Do anticristo Ele vai se assentar Nos primeiros dias E vai dizer Olha aqui Eu vou Fazer O que Cristo Pregou Eu vou dar paz Pão E liberdade A paz que o mundo dá O pão que perece E a libertinagem Que todo mundo quer É isso Quer ser livre Então Para fazer o que quer Mas acontece Que Deus tem um plano E o plano dele Não vai ser Desfeito Então O que vai acontecer Jesus vem Para estabelecer O milênio Em Jerusalém Aí se dará Uma grande batalha Haverá Tudo estará pronto Para essa grande batalha Para impedir Que Jesus venha Para Jerusalém Mas Jesus virá Mas para ele vir Ele tem que ser O vencedor Dessa batalha Essa batalha Está no livro De Apocalipse Está no livro Do profeta Ezequiel Que a palavra A batalha É chamada Armagedon A palavra Armagedon Vem de duas palavras Ar Que é Monte Em hebraico Megidon Que é uma região Que domina O vale Chamado De Jezreel Faça o favor De botar No quadro Aí Está aqui Então o vale De Jezreel Está aqui Esse vale Vai do oriente É bíblico É profeta Do oriente Ao mar É o mar Mediterrâneo Hoje Israel tem Todas as Todas A defesa Dele Está aqui Porque ele sabe Perfeitamente Que os ataques Virão aqui Porque essa Uma zona Própria Para É Concentração De tropas Então O perigo De vir pelo mar Por ar E por terra Aqui tem os vizinhos Que a Síria Então não vamos tratar Desse assunto Mas aqui Isso é um grande vale A cidade Megidon Recebeu esse nome Foi uma fortaleza Que Saúl construiu Para evitar Os ataques A Israel Porque todos Vinham Todos os ataques Ou vem por Jerusalém Ou vem por aqui Quando são Grandes tropas É aqui Porque ele se esconde Aqui Para evitar O problema De bombas De avião Porque se você coloca Aqui as baterias Antiaéreos Vocês lá Os foguetes Você evita muito O ataque aéreo Aqui Então Megidon Essa fortaleza De Saúl Ar É o lugar É esse monte Aqui é um vale É o vale De Josafá Ou vale Chamado De Gesleel É a campina Que ele chama De Gesleel Hoje está toda assim Está plantada E tudo isso Então Há Uma Onde As tropas Que vão lutar Contra Jerusalém É contra Jerusalém Elas vão se colocar aqui Jerusalém está aqui Aqui está o vale De Gesleel Então Eles virão Para atacar Jerusalém Porque eles querem O trono aqui Eles querem Porque O dono Quer o trono aqui Ele quer ficar sentado Para governar o mundo inteiro Para governar o mundo inteiro Mas o projeto profético É que Jerusalém Será administrada Mil anos O mundo será administrado Por Jerusalém Mil anos Com o Messias Que Israel Que Israel Agora vai reconhecer Porque Tantos ataques O que vamos fazer Agora temos Não Agora A nossa salvação Será o Messias Não vai ter jeito Então Eles vão querer sacrificar Eles vão querer Reconstruir O monte Ou no monte Ali Lá em Jerusalém Eles vão Reconstruir O templo Porque se eles Não reconstruirem O templo Eles não podem Sacrificar Mas Quando eles quiserem Sacrificar O Messias Virá Porque não vai Permitir Outro sacrifício A não ser o dele Então meus irmãos Aqui está o quadro Que nós vamos ver hoje Como vai ser Como vai se dar Tudo isso Vamos então O pastor Josias Vai começar Adeus Primeiros textos Primeiro texto Vamos ler Apocalipse Vamos lá Apocalipse 16,16 Vamos ler comigo Apocalipse 16,16 E os congregaram Vamos lá comigo E os congregaram No lugar Em que 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 Armagedom 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 Continua Agora veja aqui O banquete De Deus Não é A ceia do cordeiro Esse aqui É um juízo Sobre a carne Este será O divisor Do projeto De Deus Para estabelecimento Do milênio Haverá juízo Sobre a igreja Fiel Arrebatamento A igreja Infiel Sobre a obra Criadora Tudo isso Mas o último Juízo Será esse aqui Para a entrada No milênio Sobre a carne O senhor vai mostrar Que carne Para nada Aproveita Então vamos lá Comigo E vi Um anjo Que estava No sol E clamou Com grande Voz Dizendo A todas As aves Que voavam Pelo meio Do céu Vinde E ajuntai-vos A ceia Do grande Deus Os irmãos Estão vendo Isso aqui É a vingança De Deus É um juízo Sobre carne Ele vai mostrar Carne Para nada Aproveita Todo mundo Se junta Os exércitos 200 milhões É o número Que vai Se preparar Para a batalha Contra Jerusalém Você não vai entender Que eles vão Acampar 200 milhões De homens No vale ali De Jezeel Mas eles terão Um grupo Disponível De 200 milhões De homens Para entrar em Jerusalém E a entrada Em Jerusalém Não vai se dar Com armas Foguetes Nada disso Por quê? Porque Jerusalém Tem Tudo que é sagrado Dos muçulmanos Tudo que é sagrado Dos judeus Tudo que é sagrado Do cristianismo Então Ninguém vai mexer Ninguém vai soltar bomba lá Agora nos outros lugares É terra arrasada Mas como eles vão entrar Em Jerusalém? De que forma? É na mão É com armas De curto Não é? De contato De pouca distância Nós vamos ver tudo isso Continuando Agora aqui Eles saem de Apocalipse 19 Verso 18 Diz assim 20 árvores do céu Agora Comigo Para que Para que comais A carne dos reis E a carne dos tribunos E a carne dos fortes E a carne dos cavalos E dos que sobre eles Se assentam E a carne de todos os homens Livres e servos Pequenos e grandes Estão Ninguém vai escapar Pode ser o que for Ele vai entrar aqui No juízo de Deus Aqui Para estabelecer o milênio Ele vai fazer isso aqui Ele vai promover A destruição Em massa Da carne Vamos continuar Ezequiel Agora veja os irmãos Vamos para o Velho Testamento A profecia que já está Preparada A mesma coisa Olha aí Está falando sobre esse momento Vamos lá Ezequiel 39 Verso 17 Ninguém precisa anotar Não precisa anotar nada Porque isso depois será Passado à disposição dos irmãos Pelo Instituto Bíblico Comigo Isso Tu, pois, ó Filho do Homem Pode ler Assim diz o Senhor Jeová Dize às aves de toda espécie E a todos os animais do campo Ajuntai-vos e vinde Vinde de toda a parte Para o meu sacrifício Que eu sacrifiquei por vós Sacrifício grande Nos montes de Israel E comei a carne E bebei o sangue Chamando as aves do céu O mesmo banquete de Deus Os irmãos estão vendo Lá no Apocalipse Está profetizado aqui Outro texto Continua Comereis a carne dos poderosos E beberéis o sangue Dos príncipes da terra Dos carneiros Dos cordeiros E dos bodes E dos bezerros Todos engordados em bazã Verso 19 E comereis a gordura Até vos fartardes E bebereis o sangue Até vos embebedardes A gordura E o sangue Do meu sacrifício Que sacrifiquei por vós O mundo vai entender Que o sacrifício De Jesus Vai arredondar isso Para cada um O homem vai Ele vai ver Ele vai entender Quando ele vir O sofrimento Pelo qual vai passar Quando Deus executar O seu juízo Sobre a carne Fazer uma limpeza Para o milênio A primeira coisa Tem que fazer Carne Cuidar da carne Tirar a carne Vamos lá Verso 20 Olha aí E vos fartareis A minha mesa De cavalos E de carros De valentes E de todos os homens De guerra Diz o Senhor Jeová Pode continuar E eu porei A minha glória Entre as nações E todas as nações Verão o meu juízo Que eu tiver executado E a minha mão Que sobre elas Tiver descarregado Verso 22 E saberão Os das casas De Israel Que eu sou O Senhor Seu Deus Desde aquele dia Em diante Então Israel vai ficar Sabendo quando ele Começar o juízo dele Ah ó O Messias Tá aí Os juízos já estão aí Israel vai se Vai acordar Porque Israel não aceitou O Messias Mas agora Não tem jeito Se o Messias não vier Nós estamos arrasados Pode continuar Verso 23 E as nações Saberão Que os da casa De Israel Por causa Da sua iniquidade Foram levados Em cativeiro Olha aqui O cativeiro de Israel Foi por causa disso aqui O mundo todo Vai ficar sabendo Por que Israel sofreu Tudo que tem sofrido Até aqui Seis milhões de mortos Vamos lá Só isso não E perseguição No mundo inteiro Vamos lá Porque se rebelaram Contra mim E eu escondi deles A minha face E os entreguei Nas mãos Dos seus adversários E todos Caíram a espada O que importa Para nós É o seguinte Não se rebelar Contra o Senhor A carne Que se rebelar Contra o Senhor Ela está aqui Ela vai entrar aqui Continua Verso 28 Então saberão Que eu sou o Senhor Seu Deus Vendo que eu Os fiz ir Em cativeiro Entre as nações E os tornei A juntar Para voltarem A sua terra E nenhum deles Excluir A chave A chave A chave de Davi Abre Ninguém Fecha Porque assim Quem abre Ele espalhou E ele agora Abriu A chave Pode vir Verso 29 Nem esconderei mais A minha face Deles Quando eu Houver Derramado O meu espírito Sobre a casa De Israel Diz o Senhor Magog Príncipe E chefe De Mezek E de Tubal Essas palavras Tubalski Mezek São regiões Que hoje Estão sob o domínio Da União Soviética E em parte Então Moscou Inclusive Algumas traduções Dessas palavras Estão relacionadas Com Moscou Não é Mas é a ideologia Porque os exércitos Vão se juntar Dentro Das ideologias Da ideologia Que O comunismo Criou O comunismo Acabou? Não Ele se expandiu Agora É um mundo inteiro Com uma mentalidade Qual é a mentalidade Do mundo De hoje? É Direitos humanos Todo mundo está cheio de direitos Cada um pensa uma coisa Diz o que quer E vai tocando Assim É a situação Do mundo Que aguardará A vinda do Senhor Então Aqui Eu vou trazer vocês Viu Os que querem brigar Aqui contra Contra mim Porque o problema Não é contra o povo de Israel É contra o Messias Que toda luta Não se diz a respeito Simplesmente O povo de Israel Será protagonista Nisso Quer dizer Ele terá uma parte Nisso Porque Não será no Brasil Evidentemente A igreja Foi embora A igreja não vai estar aqui Quem vai estar aqui É Israel E Israel E Israel Vai ter a responsabilidade De cuidar De tudo aquilo Que é profético Do Messias Mas o Messias Jesus É que vai cuidar Do trono dele Ele vai descer E diz Não O trono aqui É meu Eu mando Eu estou aqui Com a minha igreja Com esse povinho ruim Aqui Mas Corificado E te farei voltar E porei anzóis Nos teus queixos E te levarei a ti Com todo o teu exército Cavalos e cavaleiros Todos vestidos Bizarramente Congregação grande Com escudo E rodela Manejando todos A espada Agora é o seguinte O assunto É vasto Nós temos Um tempo Porque temos Vários outros assuntos Eu entendo Que seria prudente Agora Se nós Fôssemos ver A batalha Como será Essa batalha Que vai ser travada Um juiz sobre a carne De que forma Ela vai se dar Vamos ler Em João É Nós temos aqui No João Primeiro João Dois Quinze E dezesseis É isso? Vamos ler Os irmãos vão ler Comigo Primeiro João Dois Quinze Depois vamos ler O dezesseis Por certo Não ameis Todos Não ameis O mundo Nem o que no mundo há Se alguém Ama o mundo O amor do pai Não está nele O amor aqui É o Espírito Santo Vai passar outro Juntos Vamos lá Porque tudo o que há no mundo A concupiscência da carne A concupiscência A concupiscência dos olhos E a sabedoria da vida Não, não, não Sabedoria não Soberba Soberba da vida Desculpa Sabedoria é outra coisa A soberba da vida Não é do pai Depois não é do pai Depois bota em outra cor Aqui isso aqui Pra ele não errar mais Aqui Então vamos lá Repetindo Porque tudo o que há no mundo A concupiscência da carne A concupiscência da carne A concupiscência dos olhos E a soberba da vida E a soberba da vida Vai apodrecer na boca Daqueles que vão lutar contra Israel Eles vão entrar na batalha Esse grupo todo 200 milhões Vão ser atingidos Com essa praga Agora vamos ver a praga Vamos lá Vamos lá na frente Já vamos pegar a praga Isso aqui Está profetizado O juiz de Deus Sobre a carne Então pastores Professores de escola dominical Não adianta você botar carne Pra querer Fazer a obra do Espírito Não adianta O que é do Espírito Tem que ser do Espírito Se você quer botar carne Olha aqui Fique sabendo Que você está aqui dentro É isso que você quer Você vai ser julgado aqui Porque você primeiro Não vai ser arrebatado E vai ser julgado aqui O mesmo exército Diz o texto lá na frente Que a batalha Que o mesmo O que vai acontecer Com os exércitos Que vão lutar contra Israel Vai ser também Com os que tiverem Que não atenderem isso aqui Que não estiveram no Espírito Quem está no Espírito Vai embora Quem não está Vai ficar E vai Ah e vai poder falar Vai poder falar da obra Vai poder falar dos pastores Vai poder falar De tudo que ele deve Deve poder falar Deve falar mesmo Mas ele enquanto Estiver na situação Ele vai apodrecer Em pé ainda Os olhos nas órbitas E a língua vai poder falar dos pastores Na boca Meus irmãos Essa será Jesus vai descer Com os santos Diz o texto É a nova Jerusalém É a esposa que desce A Taviada Ela desce Ela desce com A igreja E com Israel Que aceitou Jesus Porque Israel Que aceitou Jesus Vai ser arrebatado Com a igreja Aí eles descerão É a nova Jerusalém É a igreja É a esposa Agora Os irmãos Não vou ler o texto Apocalipse Mas eu quero deixar Bem claro Que essa igreja Então veja aqui Aqui Essa É a praga Que os irmãos Vão ver agora Descrita em Zacarias Como é que vai ser a praga? Zacarias 14 Eis que vem um dia Diz o Senhor Esse dia da batalha Os teus despojos Se repartirão No meio de ti Os inimigos De Israel Versículo 2 De Jesus Porque eu A juntarei Todas as nações Para a peleja Contra Jerusalém E a cidade Será tomada E as casas Serão saqueadas E as mulheres Forçadas E metade da cidade Será para o cativeiro Mas o resto do povo Não será expulso Da cidade Ele tem um projeto Jerusalém Ela vai sofrer Uma série de coisas E não vai ter saída Para Israel Israel não tem arma Para lutar Contra essa multidão Que vem Não vai ter como reagir Vai ter um lugar Para fugir Os que estão em Jerusalém Aí Jesus diz assim Quando vocês virem isso As que tiverem Na Grávidas Orai para que a vossa fogo Não se dê no sábado Para você não ser sabatista Nem No inverno Porque o inverno Vai impedir muita coisa Por causa dos ventos frios Por causa da chuva Né Orai para Quem estiver na Judéia Fuja para os montes Meus irmãos Tem pessoas que querem ser judeus Morando aqui no Brasil Brasileiros Não Só vou guardar isso Vou fazer aquilo Goste de judeu Coisa de Israel Nosso caso não é esse Fuja para os montes E quando Jesus está fazendo Essa profecia Ele está falando para um povo Que é o povo de Israel Não é o povo que tem uma religião Que se parece com a de Israel E aí nós vamos ver o texto Lá do Apocalipse Aqueles que se dizem judeus E não são Mas são o que? Nem precisa falar Verso 3 E o Senhor sairá E pelejará Contra estas nações Como no dia Em que pelejou No dia da batalha Qual foi o dia da batalha? Foi quando Josué Estava naquela batalha Contra os seus inimigos Estava vencendo O sol Ia se pôr E se o sol Se pusesse Viesse a noite Os inimigos Iam se reagrupar Aí O que é que Josué fez? Estendeu as mãos E disse assim Sol Detente em Gibeon Etulua No vale de Aijalon Por que? O tempo O dia parou Quando você vai procurar Existe um dia No espaço perdido Há uma história Contada e recontada Dentro de computação De que Há um dia perdido No espaço Foi o dia de Josué E diz o texto Não será noite E nem dia Será um dia Conhecido de todos Não haverá nem trevas Nem luz Um dia Sombriado Até Os inimigos Todos serem derrotados O dia da batalha Está dizendo como vai ser Continua Verso 4 E naquele dia Estarão os seus pés Sobre o monte das oliveiras Ao invés de quem? Jesus Que está de fronte de Jerusalém Para o oriente E o monte das oliveiras Será fendido pelo meio Para o oriente E para o ocidente E haverá um vale Muito grande E metade do monte Se apartará Para o norte E a outra metade dele Para o sul Verso 5 É Se você procurar isso Há profecias Há textos Que falam Ou menções De que Haverá um grande terremoto Isso não é Problema para nós Não vamos estar mais aqui Se acontecer o terremoto Está tudo bem É para lá Não é o nosso caso aqui Vamos continuar Verso 5 E fugireis pelo vale Dos meus montes Porque o vale dos montes Chegará até Azel E fugireis Assim como fugistes Do terremoto Nos dias de Uzias Rei de Judá Então virá o Senhor Meu Deus E todos os santos Contigo Ó Senhor Ele virá com os santos Com a igreja Continua Verso 12 Verso 6 Sim Certo Agora veja aqui Ele vai vencer uma batalha Do outro lado 200 milhões Não importa se eles estão No vale de Jezeriel Onde eles estiverem O mundo inteiro Vai oferecer O que já ofereceu Nós não sabemos Se China Se Coreia Se não sei o que Se outros países A Rússia Todos aí Eles vão Colocar a disposição Dos inimigos Para eles Os inimigos Que estão Em Israel Para nós A questão política Não interessa Mas eles vão Oferecer Exércitos Para entrar Mesmo em Jerusalém E tomar Por que? Porque o outro lado É que tem petróleo O outro lado É que tem riquezas Então Não vai interessar O mundo Em choque Nessa área aqui A favor de Israel Por causa de que? Sabe o que que tem? Não tem nada Ele tem tecnologia Tem uma série de coisas Tentando sobreviver Os que estão em volta Tem dinheiro Tem recursos Arábia Saudita Irã Iraque Então É o que tem petróleo Se eles fecharem Os postos de petróleo Os irmãos Sabe o que vai acontecer Com o mundo Continuando aqui Vamos lá Vamos ver como será A praga Agora vamos lembrar Do texto de João Sobre a carne A concupiscência Da carne A concupiscência Dos olhos E a soberba Da língua Não são do pai E vamos ver aqui O juiz agora Sobre a carne Vamos lá Juiz sobre a carne E esta será A praga Com que o Senhor Ferirá A todos os povos Que guerrearam Contra Jerusalém A sua carne Será consumida Estando eles De pé E lhes apodrecerão Os olhos Nas suas órbitas E lhes apodrecerá A língua Na sua boca Então vamos repetir O texto de João A concupiscência Da carne A concupiscência Dos olhos E a soberba Da vida Que é a língua Não são do pai Estando eles em pé Apodrecerá tudo isso Sabe o que vai acontecer O que pode acontecer Com que ele tem Uma gangrena Você tem uma gangrena Vem uma praga E de repente E o Senhor vai vencer Essa batalha Com a praga Que ele vai descer Com a praga Ele vai pegar Jesus não vem Com a arma Vamos lutar por Jesus Aqui Não a igreja Nem vai estar aí nisso Ele vai destruir E ele vai destruir Com a praga Ele vai mostrar Que carne Nada aproveita Sabe quanto tempo Israel vai Sepultar os corpos Sete meses Sepultando corpos Por certo Vai ter Uma condição Muito boa De adubo Depois Para plantar O que é natural Eles não perdem Nada O que fizeram com eles Lá na Alemanha Eles vão fazer Recursos de carro Entendeu? Então veja aqui Carne Para nada Aproveita Vamos lá Vamos terminando Terminou? Diz o texto Aqui Esta será a praga Na frente Ali O texto Zacarias Com O mundo Vai ser atingido Por ele O Egito Os animais Vão ser atingidos Porque se espera Que a batalha Não vá ser Em cima De De tanques Por causa de que? Por causa do problema Desintegrador atômico Por causa Porque todo mundo Tem a guerra atômica Toda pronta De um lado E do outro Mas a turma Vai querer entrar Israel na mão E eles vão ser atingidos Com esta praga Então Os outros Tens assim Vinde Vou botar um azol No seu queijo Viu? Magog Viu? Ideologia Vem todos aqui Vou botar Vocês vem aqui Para o vale Aqui Para os montes Eu vou dar Agora O juízo Nos meus montes E vocês vão saber Quem é O Todo Poderoso Aquele que está Convidando Para o grande banquete Aqui será O grande banquete De Deus A carne Será destruída Aí entrará O milênio Pronto irmãos É muita coisa Os pastores vão continuar O instituto vai dar Mais informações E quem gosta De futuro Está aqui Quiser Ah porque vão Pregar no futuro Teologia E não sei o que Aqui Fica para ver É só ficar para ver Pagar para ver Não é? De pé Let's sing a song Before you close Tchau Fica para ver De Deus amigos, Deus com profeta, que és antigo. A entrada na Tua glória, governando em esplendor o grande rei. Servidos, tão perseguidos, pelo sangue já venceram o dragão. Com Jesus Cristo, são vencedores, e a glória canta com seus honores. Mãe a santa, desejo ver-te, meu conquisto redimindo a multidão. O rio das águas vivas sai do novo do poder do Senhor. É luminoso, desde a nascente, com o cristal é esplendente. E na parte daquele rio, mandam os bebidos por os alvados. Mãe a santa, desejo ver-te, meu conquisto redimindo a multidão. Mãe a santa, desejo ver-te, meu conquisto redimindo a multidão. Mãe a santa, desejo ver-te, meu conquisto redimindo a multidão. Mãe a santa, desejo ver-te, meu conquisto redimindo a multidão. For this class For your words For the things that we can learn That are to come very soon And we praise you, Lord Because you have spoken to us And has opened our minds to understand The events that are preceding The coming of our Lord Jesus Christ And we praise you in Jesus' name Amém We'll have a 10 minute break Deixa eu dar uma vez rapidinho 10 minute break Irmãos, podem sentar O Senhor deu Vários dons para o seminário E um dos dons hoje de manhã O Senhor mostrava que Muitos que entraram aqui Estão tendo resistência Com a doutrina Mas que durante esse seminário O Senhor estaria dando Uma libertação E o entendimento Profundo a respeito A respeito da doutrina revelada Então se você Está tendo essa dificuldade Você precisa orar ao Senhor E clamar Por uma libertação Amém Amém Um rápido intervalo 10 minutos E rapidamente Deveremos voltar Amém 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 Amém.